dois mil e vinte e um. Ano de incertezas. Números de novos casos e mortes por covid dezenove. Em muitos estados o preço dos combustíveis. Entra na fase mais violenta. Temporada com um grande objetivo a alcançar. Conquistado com muito trabalho e confiança pelo povo da marca mais forte do Rio Grande do Norte. Disputamos o estadual. Fomos a final com o nosso rival o Globo. Garantimos vaga para a Copa do Brasil. E por falar em Copa do Brasil fizemos uma campanha histórica. Chegando até as oitavas. Passando por clubes como Botafogo do Rio e a Chapecoense. Em partidas memoráveis. Saímos da competição contra uma grande equipe. O Flamengo. Mas aproveitamos ao máximo a exposição da marca nacionalmente. Lançando produtos e mostrando que aqui tem time pra torcer. Agora pense fazer tudo isso em um ano super difícil. Em plena pandemia. Sem receitas ao não ter jogos em nosso estádio. Sócios sem acesso às partidas e outras dificuldades. Não foi fácil conter a ausência da massa no frasqueirão. Mas ela estava na expectativa de viver algo mágico para o reencontro. Reencontro. Ao abrir as portas de um templo para ter alguém que acolhe. Joga junto. Incentiva. Fez toda a diferença no jogo do acesso. Ao retomar o orgulho. A paixão. O resgate de um amor adormecido. Para juntos subirmos e garantirmos o retorno tão desejado. De tanta emoção. Saindo de vez da série B. A convocação que deu certo. Foram mais de cinco mil sócios torcedores. Números recordes em menos de dois meses. Superando até o ano de dois mil e dez. Pelo pouco tempo. Em um crescimento de mil por cento entre maio até outubro desse ano. A responsabilidade com o clima interno dos colaboradores foi retomada. Os salários foram pagos antecipadamente. A loja oficial Elefante Mais Querido construiu uma relação de pertencimento com a torcida. Com diversas ações. Fortalecendo a marca própria. Gerando receitas. Novos patrocínios chegaram. Até o mascote fantão foi lançado com outra pegada pra resgatar a criançada. Enfim, o ABC voltou ao seu lugar de destaque. Retomou o protagonismo no futebol do Rio Grande do Norte. Mostrou que em uma cidade chamada Natal existe um povo chamado ABC. Agora cheia de orgulho. Obrigado Frasqueira. O gigante acordou. Vocês mais uma vez fizeram toda a diferença.